Abri o site da EA, aí eu troquei uma ideia com a pessoa, porque você tem que excluir a conta da EA pelo site, pelo suporte. A pessoa falou, o que eu posso fazer por você? Eu virei e falei assim, você pode excluir a minha conta. Aí a pessoa falou, nossa, mas por que? E tal, eu falei, não é FIC, Galdo Bene, não tem mais conta, não tem mais EA, não tem nada. Eu virei e falei, este jogo não é de Deus, esse jogo é uma criação do satanás e eu quero me livrar. Aí ela virou e falou assim, a pessoa, ela falou o nome dela, mas é um nick, né? Eu acho que pra ficar descolado, aí ela falou o nick dela. Aí ela falou assim, nossa, eu sinto muito. Eu virei e falei assim, não sinta. Quando você vê o quanto que eu gastei aí, quando você vê no meu histórico o quanto que eu gastei, você vai sentir muito por vocês mesmo, tá ligado? O maluco é brabo. E aí ela ficou meio, sabe assim, quando ela demorou uns 4, 5 minutos pra voltar a responder? Aí eu fiquei olhando, tá ligado? Saboreando aquilo, saboreando. Aí ela demorou uns 4, 5 minutos, aí ela, ah, nossa, o senhor quer mesmo, tal, não sei o que. Eu falei, quero. Ô, ô, se quero. Aí excluiu, velho, exclui e acabou, acabou, velho. Não jogo mais nada da EA. Podem me cobrar, velho. Não jogo mais nada da EA. Salve a boca. Sua laia me ajuda demais a animar cara. Fui nem alguns médicos antes, mas é complicado, nunca tem receita pronta. Obrigado por ser quem você é. Antes eu tinha disfusão erétil. Ajuda só a vejo sua laia com o bonecão na mão. Cara, é foda, né, mano? Pelo amor de Deus, né, rapaziada? É complicado, né, cara? Pocão, você sabe como é que eu já perdi pelo menos uns mil reais só na IEM Katowice? Como? Acreditando que o FURIA é melhor que o BIG, acreditando que o FURIA é melhor que o IHC, e acreditando que o Cloud9, e sim, eu apostei no Cloud9, acreditando que o Cloud9 é melhor que o IHC. Foi desse jeito que eu repei por volta de mil reais. Civilizações passadas, antes do Young Dark? Não, tipo, pirâmide é feito por alienígenas 100%, isso não dá nem discussão mais pra mim. Não sei, mas eu sei o que que era, pra que que fizeram as pirâmides? Era uma usina de energia. De energia, é... Os alienígenas fizeram. Wi-Fi. Sim? É. Nicolás Tessa tentou fazer igual e meter a mão. Meter a mão porque... Eles não. É. Cara, o Groove, eu contei a história do Groove pra vocês? Eu tava aqui quando você falou, mas acho que tem muita gente do chat que não. Cara, a gente tava lá no hotel, o Velho Vamp, inclusive, acho que tava lá também, né, Velho Vamp? Tava lá na recepção, aí já era tarde da noite, aí eu tava, mano, tava indo na loja de conveniência, que era a única coisa que tinha aberta naquele horário. O Outsider já tinha sido campeão do mundo, o troféu do Major tava lá, aí eu entrei na loja de conveniência pra pegar uma água, o Groove olhou pra mim e falou, fucking shit, é o Gaulês? Aí eu olhei pra ele e falou, cara, tu é meu irmão, dá um abraço, tá ligado? Aí, eu tô falando de sério, apocão. Aí, pô, velho, eu fiquei meio assim, dá um abraço, não dá um abraço e tal. Aí, pô, deu um abraço nele e começou a me trocar ideia, apocão. Acabou a internet da viz, olha. Bota não, Padre, mas trofone, viu? Mas pedi pra botar 160 pico. Olha, que p*** de wasabi encapitada é esse, meu irmão? É só parar de comer, troca aqui, ó. Mas eu gosto. É, a parada vai ficar tensa aqui, hein? Peço para os senhores apertarem os cintos, porque agora... E aí, a Elza vai brilhar. Olha, o Fusca ligado. Eu não estou suportando mais. Cara, a gente sai de uma mensagem super reflexiva para um Fusca ligando, tá ligado? A TIT, ela é muito boa, velho, sério. Ele tá ouvindo a nossa comunicação. Passa o perico, passa o analgésico, passa o analgésico. Eu não tenho analgésico, é a vaselina, né? É a vaselina, a vaselina, isso. Passa a vaselina que a bala entra gostosa e você não sentir. Aí, seu boneco não vai travar. Vamos correr. Um, três, dois, um... Matei, matei, matei. Matei pra caralho. Boa, 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 boa. Boa, boa. Beleza, porra. Atirei no step, né? Ele veio pulando na faca. Como assim, ô, ô, seu zabutre? O quê? Se a gente sabe se tem mais gente, eles já deitaram no... Desculpa. Ué, você é o segurança. Você é o segurança. Irá, velho. É jogo de ir de volta, esse jogo aí do Flamengo, né? O segundo jogo é no Maraca? Eu tô... Eu falo pra todo mundo que tá no chat. Essa é uma coisa que eu tenho 100% de certeza que o Galê sabia que não era, velho. Eu dei uma piscadinha aqui antes de fazer a pergunta. Essa daí eu sei, velho. Eu sabia, Gal. Eu sabia, cara. É da hora, né? Tipo assim, pô, 80 minutos o cara aí que manda essa pergunta, né, velho? Pô, mas o segundo jogo é no Maraca, né? Esses caras tão f***do. Lá eu quero ver segurar a pressão. O cara entra pra comentar faltando 5 minutos e fala, pô, vamos ter que ganhar em casa agora, fazer dois gols. Acabou esse assunto do Flamengo aí. Aí já, já, já foi, já foi, são águas, né? Legal, agora é pensar no Volta Redonda, né? Daqui a seis dias aí pelo Cariocão, velho. Vamos lá. Ué, mas é, né? É até seguir, velho. Vamos lá. Vai ser o real. Me dá 10% do que tu ganha pra eu pagar a facu. Deixa eu testar. Se eu der 10% do que eu ganho pra você, você vai comprar a facu, velho. Alô, God. O cara tá querendo me escamar, pô. Apocão, posso contar uma piada? Havia dois papagaios à venda. Uma cantava muito e outra não cantava nada. Sabe pê-quê? Pê-quê o outro era compositor. KKKKKKKKKKK. Meu amigo, cara. Com toda a humildade do mundo, eu já vi piada ruim. Claro, quando cê é pés. Buscando um futuro melhor pra fome. Buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviadas à madilha. E se um dia der errado, eu acho uma saída. Novo ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os pingo disso. Feliz em dizer que não me sinto só.